Olá, o Pauta Especial está no ar. Aqui no estúdio vamos falar sobre o Dia Mundial da Voz. Em Maceió, um Cisal vai ter uma programação especial para celebrar a data. Também vamos falar sobre as novas regras da pensão alimentícia para entender o que mudou e como isso vai beneficiar as crianças que são afetadas pelo atraso no pagamento desse direito. O Pauta Especial está no ar. A voz é uma das ferramentas de comunicação do homem, mas é preciso cuidar bem dela para evitar problemas. E isso vale para todos, desde os profissionais que trabalham com a voz até as pessoas de um modo em geral. Em abril se comemora o Dia Mundial da Voz e para celebrar a data, a Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas, ao Cisal, preparou uma programação especial. A Vanessa Porto, que é fonoaudióloga, vai falar sobre o assunto aqui no estúdio. A importância da voz, todo mundo conhece, mas a gente está cuidando bem dela? Normalmente não. A gente, por ser algo tão inerente e já fazer parte do ser humano, a gente termina deixando para lá e achando que é algo normal. E aí quando começa a dar alguns sintomas, que a gente percebe que já está perdendo a voz, é que a gente vem alertar e perceber que ela faz parte e que tem que ter cuidados. Muita gente tem uma voz rouca e acha que é um charme. Até quando é um charme e até quando é um problema? Então, o que a gente recomenda é que se essa rouquidão persistir por mais de 15 dias, ela for recorrente, ela já é um alerta em que o corpo está indicando que tem algo errado. Em algumas profissões ela pode ser, sim, considerada sensual. No caso de atrizes a gente percebe, mas de forma geral a rouquidão interfere na comunicação e ela não faz com que a comunicação fique um pouco alterada. Então, não se torna um bom comunicador, pessoas que têm esse tipo de voz. No caso de atrizes citadas, seria um treinamento para ter sensualidade na voz? Acho que em alguns casos tem pessoas que já têm a voz um pouco rouca e não querem mudar devido à profissão que exerce não ter problema. Mas de caso a gente não costuma fazer treinamento para a rouquidão, não. A gente quer tirar a rouquidão do indivíduo. Mas há profissões que permitem que tenha a rouquidão sem de fato prejudicar. O que pode significar a rouquidão como problema? Se essa rouquidão, né, é normal que a gente acorde uma vez ou outra rouca, mas se essa rouquidão persistir por mais de 15 dias, ela for recorrente, eu percebo que além da rouquidão eu tenho cansaço na voz, eu tenho fadiga, em alguns momentos a voz falha, eu tenho que ter um alerta, né, procurar um otorrino, otorrino laringologista, para fazer o exame, que é a vidro laringoscopia, e assim identificar se essa rouquidão de fato gerou alguma doença, alguma patologia. Mas a gente observa pelo tempo, né? Quanto mais tempo ela persiste, a gente costuma dar esse tempo de 15 dias, é que é indicativo de algo. É um indicativo, por exemplo, que a prega vocal não está funcionando bem, tem algum elemento estranho, alguma coisa? Isso, pode ter um elemento estranho, que a gente vê que é muito comum ter o nódulo vocal, que é chamado de calo, né, as pessoas conhecem por calo. Muito comum dar em professores, que são profissionais da voz, que usam em excesso. Então a rouquidão já indica que tem alguma coisa estranha lá. E aí a gente vai ver através do exame o que é que está acontecendo com essa produção da voz, né? O que é que o corpo faz quando está produzindo? Se a vibração da prega está adequada, se não está, se é necessário um tratamento, se é necessário uma cirurgia, enfim, vai depender de cada caso. Em um caso como esse, assim, repouso, é difícil falar para um profissional da voz, ou um professor, um locutor, um ator, você precisa ter repouso na voz. É difícil, principalmente porque o professor, na hora do intervalo, que a gente pede que ele fique um pouco mais em repouso, é a hora de estar lá, né, colocando papo em dia com outro colega, de conversar sobre algumas coisas da escola, então é difícil. Então a gente pede realmente alguns cuidados que ele tenha, né, que ele se hidrate durante o decorrer do seu trabalho, tome o máximo de água possível, água em temperatura ambiente, que também o local de trabalho seja adequado, né, para o desenvolvimento daquela profissão, o ambiente ser muito ruído, o ambiente ser muita poeira, tudo isso também vai desencadear problemas na voz. É, tem muitas coisas indicadas aí que, acho que o telespectador está pensando, meu Deus, eu não consigo fazer isso, né. É, algumas coisas, a gente como profissional, né, como ser humano, a gente pode fazer e outras depende de terceiros, né, no caso dos professores, as escolas, elas devem passar por uma mudança, uma modificação de ambiente, para que o intervalo não interrompa e tenha barulho no horário da aula. Então, há as questões estruturais, né, que são das empresas, e há o cuidado individual, né, que se eu utilizo a voz com bastante frequência, que eu faça um aquecimento vocal, anteriormente a estar executando aquele momento. Então, procure um profissional indicado para poder fazer esse aquecimento vocal, porque a prega vocal, ela é um músculo. Então, se eu utilizo demais aquele músculo, sem estar preparado, é como a gente vai para a academia, né. Se eu estou utilizando demais, sem me preparar, eu vou sentir depois um cansaço, uma fadiga, que com o tempo pode gerar uma lesão. Não é comum o aquecimento, inclusive na área profissional mesmo, da voz, né. Se um ator for fazer aquecimento vocal, alguns colegas vão dizer... É, porque tem uns exercícios, né. Estrelismo danado. Ou um cantor, que você vai entrevistar, precisa que ele cante, ele diz, deixa eu fazer o aquecimento, isso demora 15 minutos. Aí ninguém vai entender direito, né. É, mas na verdade ele está cuidando da saúde dele, está preparando e cuidando do instrumento de trabalho dele, que é a voz, né. Então, o aquecimento para pessoas que utilizam a voz com frequência, ele é importantíssimo que aconteça, tanto o aquecimento vocal antes, quanto o desaquecimento ao final daquela atividade profissional. É comum? Pois não. Principalmente pessoas que têm uma carga horária em excesso, que é o caso do professor que trabalha dois, né, a três turnos. Tem professores que trabalham em sete dias, cinco dias, né, dois a três turnos. Então, o dia inteiro. Se ele não aquecer com o tempo, ele vai ter provavelmente alguma lesão. É claro que a identidade de voz, o padrão, a longevidade dela vai depender de indivíduo para indivíduo. Isso. Mas, a partir de quando uma voz começa a envelhecer no sentido comum? É, a voz, ela passa por transformações durante todo, toda a nossa vida, né, desde a infância. Então, a partir do momento que a musculatura vai mudando, a laringe, ela vai envelhecendo, a gente percebe que lá, por volta dos 50, 60 anos, a voz já fica mais soprosa, ela já fica mais lenta, ela já fica mais baixa, a mulher já fica com a voz mais grave, né, mais grossa. Então, é uma transformação que é natural, que nem a muda vocal, que é aquela transformação que o adolescente tem, né. Do nada você chega e o menino já está com aquela voz mais forte, mais grossa. E depois ele dá uma desafinada. Depois ele desafina, é algo que faz parte do processo natural do ser humano, que acontece essa transformação. O Michael Jackson, ele usava um falsete, né, até quando aquilo é saudável? Mudar a voz para cantar. Se ela for treinada para mudar, não tem problema. É a mesma coisa do grito, por exemplo, a gente recomenda, não grite, não abuse, mas aí pessoas no teatro têm que gritar para uma cena, então ele vai ser treinado para executar aquele grito, de forma que seja pelo diafragma, com mais respiração, para que o grito não seja, né, um abuso. Então, se ele for, né, feito de forma treinada, não tem problema. É, outros cantores, eu citei o Michael Jackson, mas posso citar dois brasileiros, o Netinho e o Neymato Grosso. Que tiveram. Como é que é o padrão de voz daqueles dois cantores, para o fonoaudiólogo? No caso do Netinho, ele teve um problema, né, na cópia. Mas ele já cantava daquele jeito antes, né? Ele foi perder a voz agora, por outra doença. Foi. No caso dele, ele tinha a questão da intensidade do tempo que ele ficava, né, Em exercício, em trio elétrico, que é muito abuso, muito grito. Então, ali é questão realmente de treinar. Geralmente, esses cantores, eles têm um profissional que acompanham, né, Durante os seus shows, turnos de intensidade. Então, são padrões vocais bem diferentes, porque o Neymato Grosso, A hora está com a voz muito aguda, muito fina, então ele precisa muito da respiração, Ele precisa trabalhar muito para poder ele aguentar e realizar aquelas notas que ele faz, né, que ele alcança. O padrão de voz masculina não é aquele. Não, não é aquele. Mas aí tem técnicas e estratégias que a gente consegue atingir uma voz mais fina, né, no caso dele. E ali o treino de respiração dele, se você observa ele cantando, você chega a ver a movimentação, Como ele tem esse controle, né, que isso é muito treino, Para poder ter esse controle de respiração que ele consegue ter. O que é ter uma boa voz? Ter uma boa... Hoje a gente, além de falar em boa voz, a gente ainda expande e fala em uma boa comunicação. Eu tenho uma voz que seja agradável aos ouvidos, sem muito ruído, sem muita aspereza, Mas, além de tudo, que eu seja um bom comunicador. Pessoas que têm uma boa comunicação, eles têm mais oportunidades no mercado de trabalho, nos relacionamentos. Então a gente, hoje, ainda está ampliando mais. Além de eu ter uma voz, né, de qualidade, uma voz sem ruído, sem ruquidão, Que seja audível, ter uma boa articulação. Não adianta eu ter uma boa voz se eu, quando eu vou falar, a minha boca não se movimenta muito. Então é necessário ter esse conjunto e aí se tornar um bom comunicador. Isso faz com que vocês trabalhem bem a voz e pretendam dialogar com as pessoas sobre essa campanha. O foco é... Nós temos um recado para a sua voz. Qual é o recado? É, o foco desse ano é Minha Voz, Minha Identidade. Para alertar justamente a população que a voz, ela nos representa, né, ela traz a nossa personalidade. E que a gente tem que cuidar de algo para que não venha, a porventura, perder a voz. Então o intuito é divulgar para a população em geral. A gente tem algumas atividades com profissionais da voz. Quais? A gente teve ontem uma oficina com os pastores da Convenção Batista, mas durante a semana vai ter com cantores de igreja. É uma campanha que não vai ser só em Maceió, vai ser em vários municípios daqui do estado. Né, Messias, Campo Alegre, Viçosa. Vão ter fonoaudiólogos nessas regiões desenvolvendo ações. Então tem cantores de igreja, tem locutores, tem professores, tem estudantes de pedagogia. Está um público bem diverso e tem a população em geral, né? Porque a voz faz parte de qualquer ser humano e qualquer atividade profissional. É um recado também não tão específico para profissionais, mas o público em geral, né? Algum produto que a gente usa e que isso pode danificar, por exemplo, enxaguantes bucais, produtos como alho, gengibre. É bem comum. A gente percebe que é bem comum. É mel com própolis, aquelas soluções caseiras, né? Quando eu estou com a voz muito mal, aí eu utilizo. A gente recomenda que não, né? Que não utilize mel, pastilha de gengibre, mas em uma seguinte situação. Eu preciso utilizar aquela pastilha porque posteriormente eu vou usar a minha voz. Então, quando eu utilizo a pastilha, eu mascaro todos os sintomas que eu tenho. Dá uma sensação de bem-estar, uma sensação de alívio. Então eu acho que eu estou melhor. E a gente, quando acha que está melhor, tem a tendência de forçar. Então, posteriormente, eu forço a minha voz porque eu tenho uma sensação que eu melhorei. E quando aquele efeito anestésico passa, aí tudo piora. Então a gente pede que nesses casos não se utilizem essas soluções caseiras. Se caso for utilizar, que depois repouse a voz. E não eu utilizar para poder continuar, né? Eu tenho aula amanhã, saio com a minha voz muito mal, aí tenho muita, muita pastilha, para a tarde dar continuidade. Então, nesse caso, provavelmente à noite, já vai ter um resultado bem pior. Conversamos com a Vanessa Porto, ela é fonoaudióloga e professora da Uncisa. Muito obrigado pela entrevista. Que agradeço. No próximo bloco, a gente bate um papo sobre as novas regras da pensão alimentícia. Agora, quem não paga, pode ter o nome no SPC de Serasa e ainda ser preso. Voltamos já.